Deus está E um homem que sente As alegrias da vida No pequeno que aprende O que o mestre ensina Deus está Deus está Deus está Deus está Em tudo vejo o teu amor Em tudo vejo tuas mãos E te agradeço Ó Criador Porque tudo que existe Só existe Porque tu és Senhor Tu és Senhor Na mãe que consola A criança nos braços Em cada estrela Que brilha no espaço Deus está Deus está Deus está Eu sei Deus está Eu sei Deus está No pai que abraça O filho que volta No escravizado que das algemas se solta Deus está Eu sei Deus está Eu sei Deus está Eu sei Deus está Em tudo vejo o teu amor Em tudo vejo tuas mãos E te agradeço E te agradeço Ó Criador Porque tudo que existe Só existe Porque tu és Senhor Porque tu és amor Porque tu és amor Porque tu és amor Oh Criador Oh Criador Oh Criador E te agradeço Eu vejo Tuas mãos e Te agradeço, ó Criador Porque tudo que existe só existe Porque Tu és Senhor Porque Tu és amor Porque Tu és Senhor Porque Tu és amor 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 Seja Tua Graça Amor Jesus Amor 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 Obrigado.